E aí galera, beleza? Atendeu tutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Uma dúvida muito comum entre os usuários é Como é possível deletar um arquivo ou todos os arquivos do meu celular definitivamente? Ao qual ninguém consegue mais recuperar. É possível? Sim galera, é possível. E nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é o procedimento pra você conseguir fazer isso. Então, fica ligado em mais um vídeo aqui do canal e vamos conferir mais essa dica. Bom pessoal, então vamos lá. O primeiro passo é você abrir o seu gerenciador de arquivos e buscar pelo arquivo que você quer excluir do celular. Vale destacar que caso você for querer apagar tudo, você pode fazer o reset completo do celular. Então, você vai lá, reseta o seu aparelho e depois você segue a etapa final desse vídeo. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o gerenciador de arquivos. No caso aqui eu estou utilizando o gerenciador de arquivos da ASUS, que pra mim é o mais completo, não tem anúncio, é bem interessante. Vou selecionar aqui o meu armazenamento interno e vou selecionar aqui algum arquivo só pra mostrar pra você. Então beleza, vou selecionar aqui algumas fotos, pode ser essas daqui. Três fotos aqui, tá? E aí eu vou clicar na lixeira aqui em cima pra excluir. E aí vai variar de acordo com cada gerenciador de arquivos. Aqui é importante que você confirme pra excluir permanentemente. No caso do ES File Explorer, por exemplo, ele mostra lá um aviso, mover pra lixeira, você desmarca esse mover pra lixeira, tá? E aí depois você dá um ok. Bom, então apagamos aqui um arquivo, só que o que acontece é que esse arquivo ainda pode ser recuperado. Isso porque o Android, mesmo depois que você excluiu um arquivo, mantém o espaço daquele arquivo em branco. Que pode ser usado para a recuperação dele. E aí, pra você conseguir excluir definitivamente aquele arquivo, você vai utilizar o aplicativo Secure Eraser. Que o link dele vai estar na descrição do vídeo. Com ele, você consegue eliminar qualquer possibilidade de recuperação dos dados. Pois ele vai preencher este espaço em branco que o Android deixou. Então vamos lá. Você vai instalar ele na Google Play, clica aqui em abrir. Ao abrir o aplicativo, você deve selecionar qual que é a memória que será utilizada. Então você vem até interna aqui. E aí se for no caso o cartão SD, você coloca externa. Se for a memória do celular, você coloca aqui interna. Bom pessoal, agora você vai clicar aqui em Start. O aplicativo vai pedir pra você permissão para acessar fotos, mídias e arquivos do dispositivo. Você permite e pronto. O aplicativo vai começar a rodar no seu celular. E vai começar a preencher a memória dele. Então pessoal, depois que você colocou pra iniciar o aplicativo, é importante destacar que não é recomendado que você abra outros apps e até que você mexa no celular. Também é importante destacar que nesse procedimento, pode ser que apareça alguns avisos na tela mostrando que a memória está cheia. E isso é normal. O que esse aplicativo faz? Ele enche toda a memória do celular e depois esvazia. Com isso, aquele espaço daquele arquivo que você deletou será subscrito com outro arquivo em cima. Então acabou e não tem mais como recuperar. Também é importante destacar que durante o processo, pode ser que aplicativos parem de funcionar. E aí o que você deve fazer é ou clicar no aviso pra fechar o aplicativo ou clicar pra aguardar. Ao final, pessoal, vai aparecer pra você esta mensagem no aplicativo que mostra que o espaço foi restaurado. Então primeiro ele preenche todo o espaço do celular e depois ele mostra que o espaço foi restaurado. Pode ser que isso nem apareça pra você, tá? Pode ser que ao final o celular desligue e aí você liga ele novamente, abre o aplicativo e você vai ter um botão lá pra restaurar a memória. Se, caso não aparecer esse botão, é só você desinstalar o aplicativo que junto com ele vai todo o espaço que ele consumiu. E com isso, você consegue deletar aquele arquivo permanentemente. Vai ser impossível recuperar. Tanto esse arquivo, quanto os outros que você tenha deletado antes de fazer esse processo. Então, pessoal, como vocês viram, a dica é simples e eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo, compartilha nas redes sociais e se inscreve no canal para conferir outras dicas. Deixo pra vocês outros tantos vídeos aí bem interessantes que pode te interessar bastante na tela. E se você gostou, larga o like e compartilha. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.